Um acidente envolvendo um carro com suspeita de furto deixou um adolescente de 17 anos morto no Vale do Aço. Olha como ficou o veículo. Os ocupantes do veículo estavam fugindo da Polícia Militar. O acidente aconteceu no perímetro urbano da BR-381 em Patinga. A Gisele Ferreira que vai contar. Gisele, a pessoa está na fuga alucinante, perde o controle e o resultado é isso, né? É, pois é, Nico, não terminou muito bem, né? Aliás, não terminou nada bem para este adolescente, o Tiago Júnior Garcia de Oliveira, de 17 anos. Ele que, de acordo com a polícia, ocupava o banco do passageiro deste veículo. O que aconteceu foi o seguinte, a Polícia Militar recebeu diversos chamados de que este carro, que era conduzido por uma outra pessoa, ele havia envolvido em furtos, sido envolvido em furtos, roubos e o sistema de cinturão de segurança que tem aqui em Patinga pegou vários momentos deste carro na Avenida Brasil, no bairro Iguaçu e fugindo em direção à BR-381, na saída para Governador Valadares. Houve, então, uma perseguição policial e, em certo momento, os militares perderam este carro de vista e, depois, já encontraram este veículo batido. O condutor do veículo não foi encontrado e, mais ali dentro, estava a vítima, o adolescente, o Tiago, e ele já estava sem vida e, quando foi para fazer o socorro, já havia constatado a morte do rapaz. Em relação ao outro que estava no carro, ele fugiu e não foi localizado. O que se sabe, até o momento, é que este carro, este veículo, ele bateu contra um poste, bateu também contra uma árvore, foi parar no outro lado da via e este adolescente não resistiu aos ferimentos. O que você disse, não acabou nada bem, né? Nada bem, né? Essas aventuras, o pior é que deixam a lacuna para a família, né? Família que fica aí sofrendo com esse luto, né? Que tristeza, né? Que tristeza. Obrigado, viu, Gisele?